Vamos falar agora de saúde? Um surto de gripe do tipo H1N1 na região centro-oeste deixa Mato Grosso do Sul em alerta. Em Três Lagoas, a vacinação contra a doença está abaixo da expectativa. Confira. As vacinas contra a gripe do tipo H1N1 estão disponíveis em todos os pós-saúde de Três Lagoas, mas a imunização segue abaixo do esperado. Diante de uma cepa viral que circula por estados vizinhos, inclusive casos confirmados no interior do estado de São Paulo e de Goiás, deixem em alerta Mato Grosso do Sul. De acordo com a coordenadora do setor municipal de imunização, Humberta Zambuja, a vacinação contra a gripe H1N1 está aberta para toda a população. Quando a gente fala da vacinação contra o H1N1, nós estamos desde o mês de março vacinando. Nós fizemos campanha nacional junto com todo o país. Nós divulgamos isso na mídia. Então, a vacina da H1N1 está disponível em todas as unidades de saúde. Ela não faltou. Nós temos estoques da vacina suficiente para atender a nossa população. E ela foi aberta para toda a população. Então, ela não está só restrita ali ao grupo prioritário. Quando a gente fala de casos de doença e óbito em município, até o momento nós não tivemos. Mas é uma questão de tempo. Quando você fala que nós já tivemos óbito em outros estados do país, a gente sabe que pode acontecer no nosso estado, no nosso município, porque a cepa viral está circulando. Em Goiás, duas mortes e três escolas estão sendo investigadas de um possível surto de gripe H1N1. No interior paulista, várias cidades já registraram casos e óbitos. Com isso, coloca Mato Grosso do Sul, principalmente Três Lagoas, em alerta para a doença. Isso porque o público imunizado está abaixo de 50% no município. E o risco existe. Em Três Lagoas, neste ano de 2024, já foram confirmados 12 casos de H1N1. Em 2023, foram 13 casos confirmados com um óbito em decorrência do vírus influenza tipo H1N1, uma mulher de 65 anos. Então, com uma cobertura de menos 54%, se nós tivermos aí a introdução dessa cepa no município, é a risco, sim, de adoecimento grave e óbito. Por quê? A cobertura está realmente abaixo do ideal, que é de 90%. Então, a gente segue, sim, vacinando contra a gripe, contra a influência, que é o H1N1, em todas as unidades de saúde. E a gente espera que a população procure, não só o grupo prioritário, que está abaixo, mas ela está disponível a toda a população. Então, basta que a população venha a aderir à campanha para nós ficarmos aí livres da doença. A coordenadora explica que o público prioritário deve procurar urgente uma unidade de saúde para vacinação. Todos devem tomar uma proteção, mas o grupo prioritário, o que eu falei, ele tem maior suscetibilidade de adoecer de forma grave. Então, quem deve, sim, procurar, caso não procurou ainda? Os idosos, todas as pessoas a partir de 60 anos de idade, têm que procurar a unidade de saúde para se vacinar contra a gripe. A gestante, que já é uma pessoa fisiologicamente difícil da respiração, né? Você olha para uma gestante e conversa com ela, parece que ela está sempre com falta de ar. Imagina se ela venha a ser acometida pelo vírus da gripe. Então, ela tem uma chance de adoecer gravemente e morrer. As crianças menores de 5 anos e as puépras, que são aquelas mulheres que, caso não tomaram na gestação, têm que tomar ali num período até 45 dias após o parto. Lembrando que é o grupo que nós estamos com uma porcentagem menor, são as puépras, em torno de 30%. Então, esses quatro grupos devem procurar o mais rápido possível. Lembrando que nós tivemos, há dois anos atrás, um surto de H1N1 no mês de dezembro, onde ninguém mais imaginava que iria adoecer por gripe. Nós tivemos, no Mato Grosso do Sul, um surto em pleno mês de dezembro. Então, quem não tomou ainda a cepa viral da vacina de 2024, lembrando que ela é uma vacina que a todo ano é atualizada, de acordo com a cepa circulante naquele ano, então tem que procurar. Então, uma atenção maior para idosos gestantes, crianças menores de 5 anos e as puépras.